Obrigada por teres aceito vir até aqui comigo. Eu não podia dizer que não é uma mulher como tu, não é? Eu sei como é que tenho de agradecer. Estavas do lado do Daniel e agora estás do nosso lado. Tudo é uma questão de papel. Não é? Não é mais que o outro. Então isso é hora ou outra, demais. E se não? E se não o quê? Não aceitavas? Não, que há mais negócios. Pois. Uma coisa é o que tu dizes agora, outra coisa é o que realmente pode acontecer, não é? Sabes que... é complicado porque... não posso mesmo correr riscos. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Paty combate sua música. Ai meu Deus. O que é isso? 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 O que é isso?